Melodias com notas altas. Então, você vem cantando o refrão, você vem cantando o refrão na parte baixa. Ah, deixa eu puxar aqui minha cadeira pra trás aqui. Pronto. Desculpa pelo barulhão aí. Por exemplo, você vê isso aqui, ó. Deixa eu lembrar um aqui. Ó, vou fazer só um refrãozinho de uma música que o Christian Raff gravou, ó. Ai, 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 coração que sofre de lacera e quase sai do peito. Um dia eu pego essa mulher de jeito e dou pra ela todo o meu amor. Ai, 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 sofre, choro, mas não me arrependo do que passo agora. Pois sei que um dia vai chegar a hora e nos meus braços você vai dormir. Então, gente, isso é só um pequeno exemplo das notas altas, notas longas. Entendeu? Esse verso não tem palavra de repetir, mas também não é difícil de gravar ele. Porque é uma coisa pequenininha. Agora, verso muito longo, enche o saco e ninguém aprende. Então, vamos lá.